Senhor Presidente, deputado muito Bruno Lamas, eu quero cumprimentá-lo e parabenizar pela condução dos trabalhos nessa sessão. Nossa Excelência tem um perfil que muito nos agrada. Deputado Edivaldo Zanjidem, colegas deputados, o que eu quero apresentar aqui, deputado Gilson Lopes, deputado Amaro, deputado Zé Rocha Esmeraldo, deputado Sandro Locutor, enfim, deputados e deputadas, deputado Janete, é o descaso da Prefeitura de Cariacica com o bairro Bela Aurora. E não é só o bairro Bela Aurora. Eu vou usar o exemplo do bairro Bela Aurora para que os senhores tenham noção exata do que é a administração atual. Por favor. Rua Tito Gomes, no bairro Bela Aurora. Eu peço que você mostre o que era uma pavimentação asfáltica, deputado Sandro, e o que é a não manutenção e a má gestão. Próxima rua. É a mesma Tito Gomes. Mais uma. Vejam só. Como é que uma criança, uma gestante, um idoso, um carro, pode passar por isso que a Prefeitura chama de rua? Eu quero deixar claro que essa rua foi pavimentada. Essa rua deveria ter sofrido manutenção. Não sofreu. E hoje, vejam só o descaso que se encontra. Isso que a Prefeitura chama de rua. Próxima. Rua São Jorge. Bairro também, Bela Aurora, por favor. Vejam só. Buraco, por favor. Mais buraco, por favor. Essa é a rua que a Prefeitura poderia cuidar. Nós não estamos falando de pavimentação de rua. Nós estamos falando de tomar conta daquilo que já foi feito, mas a Prefeitura não consegue fazer isso. Próxima. Vejam só. Próxima. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção na quadra poliesportiva do bairro Bela Aurora. A Prefeitura de Cariacia quer fazer, deputado Sandro Loutor, uma gambiarra ao invés de realizar uma reforma apropriada para os moradores da região. Pois não. Vejam só. Isso, deputado Zé Esmeralda, é o que eles chamam de quadra. Próxima foto. Vejam só. O senhor que é engenheiro, eu gostaria que o senhor me desse a opinião, deputado Zé Esmeralda. Próxima foto. Olha só a condição que se encontra, a estrutura de uma quadra que já não está, deputado Amaro, no mesmo nível. Ela está empenada, inclinada. E vocês não têm noção do que foi a sugestão apresentada pela Prefeitura. Vamos passar um cimentinho em volta. E aí tampa aquela ferrugem, ninguém vai ver mais nada. E como diz o deputado Amaro, melhorou. Próxima foto. Olha só a estrutura, que legal. Próxima foto. Vejam só que lindo. Isso é descaso. Isso é uma vergonha. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma falta de respeito com a sociedade do município de Cariacica. Próxima. Vejam só. Isso é o que acontece todos os dias em todos os bairros do município de Cariacica. Concedo uma parte ao deputado e engenheiro, deputado José Rocha Esmeralda. Deputado Marcelo Cariacica Santos, queria parabenizar a Vossa Excelência. Sempre Vossa Excelência tem ido aí da tribuna desta casa para repercutir as mazelas desse prefeito que enganou o povo de Cariacica. Esse prefeito enganou o povo de Cariacica. Tem centenas de pessoas que estão assistindo aqui, né, o canal da Assembleia e essa repercussão vai ser reproduzida no momento certo. Nós não podemos ter dentro da prefeitura de Cariacica um prefeito Chico Gunha. Esse é o famoso prefeito Chico Gunha. Lamentavelmente, Cariacica, que tem o seu povo trabalhador, honesto, deputado Marcelo Santos, e infelizmente está passando por momentos difíceis, porque infelizmente hoje quem comanda os destinos do município de Cariacica é o pior prefeito da história, prefeito Chico Gunha. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Mas o que eu quero dizer é que nós não precisávamos estar aqui cobrando como a imprensa dioturnamente tem feito o seu papel. Nós precisávamos estar cobrando aqui de ruas que não têm pavimentação, mas falar de uma rua pavimentada que não teve a manutenção adequada, de uma quadra que está prestes a cair e que a prefeitura quer fazer um paliativo, uma gambiarra, falar do lixo de uma escola, deputado Majeski, professor que é, que foi retirado da frente da escola e para esconder, usaram o equipamento, um trator, uma caçamba e levaram o lixo para de trás da escola. meramente uma maquiagem e foi uma criancinha de nove anos que solicitou, alegando ela a verdade de que o lixo estava levando ratos baratas e até cobras para dentro da escola. E a prefeitura, irresponsavelmente, tirou o lixo e colocou o deputado Zé Esmeraldo atrás da escola. E aí, o que eu quero dizer é, primeiro, eu quero pedir desculpas a você, cidadão de Cariacica. Pedir desculpas a vocês porque o prefeito não tem coragem de fazer isso. Mas eu quero pedir, porque, mesmo não acreditando naquilo, tudo que ele prometeu, deputado Sandro, eu estou vendo hoje o problema que passa na nossa cidade. A palavra, deputado Sandro, o doutor. Agradeço, V. Exª. Na região, infelizmente, que eu resido, a Grande Castelo Branco, o Jardim Botânico, Padre Gabriel, os sintomas são os mesmos, o abandono é o mesmo. E, para complicar, hoje de manhã eu fui à prefeitura de Cariacica tratar de um assunto particular. Encontrei lá o movimento grevista dos professores, com bandeiras, com piquete, com pessoas lá da educação, professores manifestando-se e em greve no município de Cariacica. A incompetência está em todos os setores. Uma cidade, deputado Bruno, que não prioriza o que é prioridade do município, que é a saúde, se não consegue tomar conta da saúde, vai tomar conta de quem? Muito obrigado, Sr. Presidente.